Olha aqui galera, falando aqui com o Fabrício Ibrahimovic. Que bela estreia, Fabrício. Com vitória e com gols, o Beramar chegou para levar esse campeonato. É importante começar bem, fazendo gol. O time é um pouco desentrosado ainda, mas o importante é brincar aqui com o pessoal. E Fabrício, o time de vocês começou com o Fabrício, com nomes de peso aí, né? Fabrício, Rodrigo, Mauriz. Pelo que tu viste hoje do futebol de vocês e dos outros, quem que pode complicar a vida de vocês aí, Fabrício? Mas eu acho que o Porto é um bom time, né? Só que todo mundo está se entrosando ainda. Eu acho que é só o primeiro jogo, então tem muito jogo ainda pela frente. Tu meteste um gol e mandaste um beijo para esse garotão aí. Quem é esse garotão? E ele vai ganhar quantos? Quantos gols no campeonato? Um craque. Quantos gols, Fabrício? Tu vai fazer e deixar para esse garotão aí? O importante é contribuir com a equipe aí, eu artilharia a consequência. Beleza, falou, Fabrício.